. 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 Que maravilha, é Natal, né? É Natal. Olha lá, é aquela ali. Que beleza. Tá ligado o seu microfone? Pô, eu tô falando aqui faz tempo que o microfone é desligado. Último programa do ano. É o último programa do ano. Agora sim. Ainda não aprendeu que tem que ligar o microfone. Agora sim, muito boa noite, obrigado pelo apoio aí, técnico. Eu tenho que apertar o botãozinho, senão não dá pra falar. Certo, Domate? É, isso aí. Que beleza, agora sim, ao vivo. Aqui diretamente do Espaço A Coisa, na Rua Amador Bueno, 1296. Não é bem o Espaço A Coisa, né? É um lugar acima da coisa. É um puxadinho, né? É um puxadinho. Tipo, o último andar é do... Dez viewers, meu irmão. Dez viewers, hein? Que beleza. Que beleza. Essa imagem que vocês estão vendo aí é do começo da Bernardine de Campos, ali o final da Amador Bueno, um pouquinho mais pro lado direito tem a Santa Luzia e uma outra rua que a gente não sabe o nome até hoje e a 9 de julho, né? Que beleza. Aquele prédio ali que falaram que tinha uma árvore lá no meio, uma mansão, não sei o que. Exatamente. Aquele prédio da esquerda ali. Ali era onde morava o senador, olha o senador, olha aquela novela lá, o rei do gado. O rei do gado, o cara morava aí. O senador Caxias, não era? Não. Era ele aí, olha, nesse prédio que chama Mansão Castelo Novo. E a do lado é Mansão Montez. Mas que na época, pô, ajudou até a vender, né? É um por andar isso aí, meu. É a área nobre, né, cara? Isso aqui é a área nobre, né, velho? Hã? A área nobre. A área nobre, o pai dele. Antigamente tinha uma casa, um casarão e no meio tinha uma árvore, eu não sei que árvore que era, eu era muito pequeno. Já tô barro? Eu não sei nem se eu era vivo, na real, ou se foi numa outra encarnação, eu não sei. Eu sei que tinha uma árvore aí no meio, desse negócio aí, e era uma mansãozona mesmo, certo? Pois ali, velho. Se ela mora aí na frente, eu vou dar um abraço pra ela, que nunca vai saber o que é programa de internet. Ela já tá com 80 mils, e, né? É, nada, mas, bom, se ela fica em casa o dia inteiro, ela aprende rapidinho essas coisas. Esse, é, eu prometi pra mim que eu ia prestar atenção no que o meu camarada tá falando. Ah, é, Zé, você corta as pessoas. Geralmente eu corto os caras e fica um negócio meio pesado. Por quê? Você achou que você ficou meio arrogante? Você achou arrogante? Eu achei meio... Zé, todo mundo acha isso, tem problema, cara. Não? Não. É por isso que eu não... Não tem amigo? Não prospero na vida? Ah, não sei. Hã? Bom. É, agora tem... Ah, o Vital, ele tá na operação dos vídeos na mesa, ele não consegue... É o DJ da mesa, ó. Ele tá meio... Tá perdido. A gente tem convidados hoje. Tomate, apresenta o convidado aí. Bianca Lessa, ela podia falar, né? Passa o microfone pra ela, pra ela dar uma boa noite pro pessoal. Desculpa, meu, apresenta aí. Ela é atriz, né? Tá se formando na atriz. Tá saindo o som agora? Tá. Tá, boa noite a todo mundo que tá acompanhando a gente aqui. E aí, vamos agora falar do quê? Falar... É, porque é só pra dar um oi, tá ligado? Tipo, só pra dar um oi. Tipo, o programa do Jô, assim, tá ligado? Tá ligado? Que beleza. Dinâmica, cara. Tipo o programa do Jô. Dinâmica, dinâmica. Eu olhei ali no retorno e vi que eu estou de regata. É um negócio meio pitoresco, hein? Desculpa, desculpa, gente. O quê? Eu não percebi que eu estava de regata. Eu sei que é meio difícil de ver. É, meio... Meio cafoninha, segundo ali, nossa convidada. Preciso de um sol. Bom, né? Cafoninha, né? Também. Não, então eu sei que é. Desculpa. Eu acho que eu tenho uma camisa no carro. No intervalo eu vou lá buscar. Depois você pega. Então daqui a pouco a gente vai falar com a Bianca. Hã? E é isso. Tem mais um convidado aí, parece. Porque a Nath convidou, mas não sei se vai chegar. Inclusive temos que agradecer a Nath, né? Hoje ela deu... Está dando a energia espiritual aqui do programa, né? Energia espiritual. A inspiração da galera, né? Que alegria. Eu conversei com ela hoje no Facebook e a gente combinou de fazer um roteiro no programa. Então vamos fazer um roteiro online, né? Pelo Facebook. Porque a gente é atual, né? Porque a gente é. A gente está na moda. Estamos no Facebook. Aí o que acontece? Eu fiz lá, fiz um documento com roteiro. Os caras fizeram bosta nenhuma. Ninguém fez nada. Hoje eu lembrei que a Nathália existia, porque ela sempre fica quieta. Ela sempre fica quieta na cena. E eu falei, putz, por que eu não coloquei a Nathália? Talvez porque ela fosse a única mulher e eu tivesse algum receio de colocar alguma mulher no grupo. Você é um filho da puta. E aí coloquei a Nathália e hoje ela já disparou um monte de coisa. Já falou, já convidou um monte de gente. Já, pô, me emprestou 15 contos para eu comer um Big Mac. E, pô, valeu, Nathália. Que beleza. Hã? A Bianca está agradecendo também. Daqui a pouco você vai conversar com a gente e vai... A Nath, inclusive, vai mandar perguntas online. É, e vai responder perguntas da Nath. Vocês vão conversar. A gente vai fazer uma videoconferência aqui. Uma videoconferência. Que é uma coisa que a gente nunca fez. Acho que talvez a gente nem consiga fazer, mas a gente vai tentar. Ó, o Vagninho mandou... Já que a gente não tem o roteiro online, o Vagninho mandou esse roteiro... Aqui é o roteiro online. Tem um aí. É que o Vagninho não tem nem Facebook, né, cara? Isso aqui é o roteiro dele. Esse é o... Filma aí o roteiro do irmão. Né? Pelo amor de Deus. Que beleza. E aí ele diz o seguinte. Sim. Que ele vai tocar o final deste bloco. Uma banda aqui de Ribeirão. Ele chama Boneca Inflávio. Que é da... Jucadeco. Da Jucadeco. E do Flávio Porca. E a Carol Quasidona. Que quase sempre acompanha o nosso programa aqui. Que está sempre online. É a internet. Sim, sim. É a internáutica. É a internáutica. É. E aí eles tocaram... Hã? Tocaram no festival. Aí que foi coisa linda. O Fagulha. O Fagulha, é. É, massa. Aquele festival que, porra... Que tem aquele vídeo lá... Foi com tudo. Legendado. De vocês. Aquilo lá é didático, né, cara? Vai ter outro ano que vem? Vai, vai. Vocês vão chamar o Vanguard pra tocar no fim? Não. Vocês vão chamar o... Não sei. Talvez a gente chame... Aquela minazinha que namora o Marcelo Camelo. A Malu Magalhães? Malu Magalhães, isso. Ah, Malu Magalhães. A galera vai engançar. A gente vende estilingue pra galera. Ah, demorou. Na porta. É, acho que vai ser da hora. Beleza. Tomates podres. Bom, boneco inflável pra fechar esse primeiro bloco. Depois a gente tem o Rinoceronte, nossos camaradas de Santa Maria no Rio Grande do Sul. São os caras massa que a gente conheceu. Um power trio. Power trio mesmo. E aí tem a pata de elefante. Da onde que é a pata de elefante, Wilson? Porto Alegre. É Porto Alegre. É Porto Alegre. É, bom. Legal. Também lá. O Wilson valorizando os gaúchos, né? Isso. É, o Wilson é meio alemãozinho, né, velho? E pra fechar, tem The Atomic Beachwalks. Que porra é essa, Wilson? É da Bélgica? O que que é BG? Ele não sabe, velho. É o background. Ele faz uma pesquisa na Deep Web, velho. Ele vai por aí. Então tá. A última vai ser The Atomic Beachwalks. Ó, então, segundo o nosso roteiro aqui, o primeiro bloco, a gente ainda tinha que falar da programação cultural da cidade. Antes de Boneca Inflável, antes de... É, a gente fala no segundo bloco, a gente começa meio tarde. É. Mas a gente vai pra finalizar esse bloco, então. A gente volta no segundo bloco, já troca uma ideia com a Bianca, ou não? Hã? É, pode ser, demorou. Pra fazer a coisa andar aqui, né? E ela ajuda a gente na promoção aqui e a tocar esse programa. Demorou, é verdade. Tem a promoção. Porra, velho. A gente tá esquecendo de tudo esse programa. Vamos falar do... Tem 20 viewers aí online? Quinze. Quinze. Quinze mil viewers. Quinze mil. Pra reparar, não tá aí no som. Bom, eu não sei também o que que tá acontecendo. Tá os... Os... O mix aí tá... Beleza. É, hoje o Shugney, nosso querido Juninho Anelli, não veio porque ele ia ter um compromisso com a família e tal e tudo mais. Parece que ia ser uma... Tipo, os caras juntam o Natal e o Ano Novo num super evento entre as duas datas. Que é hoje. Dia 27. Ou 28. Eles alugam um galpão e comem panetone e soltam o rojão ao mesmo tempo, sacou? Que é pá. É tipo um lance meio que, né? Cósmico. Pra não gastar grana com dois eventos, né? Com o Natal e o Ano Novo, eles fazem um super evento. É tipo... Não sei. Deve ter um nome isso. É o Natal, vou... É o Natal quando... Não sei. Foda-se. Mas ele... Ele não veio. E aí o Tomate tá aqui na cena, certo? É. Hugo Patrícia Pilar. Eu tô... Nosso grande camarada que tá sempre a operar as mesas aí. As mesas? Por quê? Olha quem chegou. E agora chegou ele. Chegou o Jônatas. O nosso ídolo da juventude. Ele, o operador das mesas. Programa dinâmico. Agora a gente vai ter operação de câmera. Olha aqui, mostra aí o cara chegando. Chegou, cumprimenta. Mostra quem? Não tem ninguém ali. Não, aqui ó. Mostra esse cara lá. Ele passa ali, ó. Esse é o Jônatas. Mostra ali, o operador de câmera invisível. Ó, o chat hoje tá movimentado, viu, cara? Deu uma chapadinha. Não, mas é porque eu tô prestando atenção no chat aqui. Não tô prestando atenção no chat. Tá, vamos lançar um negócio que é o seguinte. A gente vai sortear dois par de convite pra achar uma talhada. Sim. Tem uma banda dos amigos meus aí que vai tocar lá no bronze. Eles tocam toda terça. Hoje? Não, mas não é quinta. 27 anos. Hã? Não é quinta. Não, é quinta é quando não é férias. Quando não é férias. É de terça então. Quando é férias, a gente tocar na quinta-feira pode... Tá bom, explica pro pessoal como que a banda do seu amigo funciona. Tá. Seja. Tá. Hoje, hoje lá no bronze. Vamos falar sobre essa promoção. O que que ganha? Qual vai ser a promoção? E o... O que que é aquilo ali? A gente no próprio ponto do bloco a gente fala de um joguinho. Promoção. Já tem uma promoção pré-definida aqui. Cara, você olha aqui. Muito criativa. Melhor foto com o tema 2012. Se liga aí. Melhor foto com o tema 2012. Que fala que vai acabar o mundo. Pode beber. Que vai acabar o mundo. Essa porra toda aí. Quem mandar a melhor foto ganha um par de entradas para a chavala talhada. Não, o primeiro ganha um... O primeiro e o segundo lugar vai ganhar um par de cada um de convite. Ah, são dois pares de entrada. É o seguinte, a foto com... A melhor foto com o tema 2012. Pode ser qualquer coisa, entendeu? Pode ser... Sei lá. Pode ser o fim do mundo. Pode ser a mudança das eras, né, cara? Acabar? Ó, pode ser, né? Mas assim... Acabou. É, acho que ele tá acabando aí. A gente tá vendo o fim. Como assim? O que? Quem... Da promoção? Quem é que tá fazendo a promoção? É a gente. É aqui, ó. É a gente. Ó, então é isso. Vamos um pouco intervalo. Vai ter boneco inflável. É o seguinte, melhor foto com o tema 2012. Qualquer coisa. Ó. Manda o link aí no chat. Mandar um salve aí também pra rapaziada que tá no chat. Tá movimentado o chat. Mandem o link da foto aí no chat, seus loucos. Quem quer mandar pra quem? Não, tá a Nath, ó. O Raoni, o mano. O brother que eu conheci lá no congresso também. Tá, legal. O Juliano do... Do... Era o moço de tenistas russos. Ah, ele tá aí. As camaradas de São Carlos. Que beleza. Você tem que passar uns dias lá na casa dos caras lá. Vamos lá. No estúdio lá. Demorou. Ó, mais que isso aí. A gente já acabou a foto e conversa com eles. É, melhor foto 2012. Ganha dois pares de cortesia. É isso aí, é isso aí. Maravilha, boneco em Flávio. Boneco em Flávio. Daqui a um monte de volta com Bianca. E com a agenda cultural. Vocês são tudo. So this girl I met, she got into my Cadillac. It's a fine Cadillac. Boneac is the... Música 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 Vocês aceitam a TV Felicia? Música 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 Briga o Espanholando pelos direitos do mar. Mar é das raivotas que nem o estado em solar. Mar é das raivotas que nem o estado navegar. Briga o Espanholando pelos direitos do mar. Briga o Espanholando que quem não sabe o que o mar, É de quem cabe a nós. A CIDADE NO BRASIL 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 Do teatro Vamos passar o microfone aqui Do Tomate para os camaradas Do lado Eu fico meio hipnotizado pelas telas de computador Mesmo sendo laptop Eu fico meio desfocado Fala com as pessoas Quem chegou primeiro aqui nos estúdios E está sentado ali faz um tempo é a Bianca Olá Bianca Tudo bem? Tudo bom Graças a Deus Hoje a Natália A nossa querida Natália Fernandes Que é sua brother Ela falou assim que ia arrumar convidados E que ela supressa esse papel Dentro do coletivo Fuligem Até então a gente sabia que ela era A responsável pela sustentabilidade Ela na frente do sustenta E ela falou que é ela que sustenta A mesma rapaziada Compra cerveja, compra um ventilador E foi ela que fez esse convite Para você hoje De colar e você não faz a mínima ideia Do que está acontecendo Mais ou menos A coisa orgânica eu não peguei ainda não A gente também ainda não chegou nisso Isso aqui é massa A gente pode fazer o que a gente quiser Demorou então Que bom Conta a sua história Você é atriz Não então Eu estou no primeiro ano de teatro No Senac E é um curso técnico O Senac Mas tem uma grade incrível Assim de matérias e tal É meio resumido Porque é técnico Certo Quanto tempo tem esse curso? Dois anos Dois anos Quando vem a gente finaliza os semestres É tipo como é que chama Que a gente fez lá Ou eu? Como é que chama aquela porra lá? Que a gente fez a música Qual que era o nome da graduação? Que a gente teve de dois anos lá Sequencial É curso sequencial? É a graduação de dois anos? É a distância? Não Era presencial Mas chamava sequencial em música popular Depois virou licenciatura O de artes cênicas É artes cênicas Mas tem alguma denominação Artes dramáticas Mas Isso é um curso Tem algum nome? É um curso que tem uma grade Tipo sequencial Não de dança Não de tal Mas que envolve Eu acho que envolve artes integradas Saca? Porque tipo Você tem aula de voz Tem aula de maquiagem Então tudo que se refere a performance É um curso mais rápido Que você pode ter Já tem um tempo esse curso aí? Ou não? Ó A nossa turma é a terceira já É novo, né? Por informações que a gente teve No ano passado Não, no ano passado não Pouco tempo atrás É A Barão de Mauá Ia fechar o curso Fechou o curso Fechou já Não É Ainda tem alguns É, não encerrou quem estuda ainda É, não Mas não vai ter continuidade Depois da última turma, né? Uhum E você acha que Então você conheceu O curso da Barão Ou não? Ou conheceu pessoas que Eu conheço pessoas incríveis Que saíram de lá É, mas esse curso do Do Senac Ele tem alguma Semelhança com esse curso Que a Barão tinha? Tem menos matérias Tem menos tempo Tem menos tempo Porém Eu acho que se você se dedica fora Que é o que importa Se manter nesse cenário Assim Teatral Que é incrível Aqui em Ribeirão Preto Inclusive Porque há uma interação Coletiva entre os grupos aqui Uma coisa que aconteceu No Congresso Fora do Eixo Eu tava acompanhando A frente do palco Foi que eu vi Várias localidades Reclamando Dessa desunião Dessa coisa assim Meio chata Entre os grupos Aqui em Ribeirão Muito pelo contrário Eles oferecem As estruturas Eles oferecem Esse contato Que é bem legal E eu acho que Quem estuda no Senac Ou quer estudar Que agora vai ser A única opção Aqui em Ribeirão Eu acho que tem tudo a ver Porque cada vez Tem professores muito incríveis É o que eu te falar É a única opção agora Não tem Era Barão Só Nenhuma outra O Naerp não teve curso Na história inteira Teve curso de artes plásticas Há muito tempo atrás Minha mãe fez um tempo Mas Já não tem mais Tem um curso de música Que é o Mas Outras faculdades Não tem nada Relacionado a arte E artes cênicas Principalmente A Barão Que tinha Fechou A Turan A gente ficou bem chateada Até na época Mas aí tem o Senac Que é uma opção Com certeza Quer dizer A única opção Mas ainda existe Essa opção Com certeza É ridículo Mas Você quer fazer uma colocação Patrícia? Pera aí Lá na classe de vocês Vocês formaram um grupo Não foi? Sim A gente montou O grupo teatral Insônia De nome Insônia Bem engraçada A história do surgimento Desse nome Mas é bem Tem um sentido Bem forte Pra gente E é o que define Hoje em dia O caráter do grupo Que se formou Esse ano São quantas pessoas Do grupo? É a união mesmo Quantas pessoas Fazem parte? Acho que são 20 pessoas Entendi A Nath A Nath faz parte Do grupo? Ah tá Entendi Mas e aí O que vocês já fizeram Com o Insônia? O que vocês criaram aí? A gente montou Dois espetáculos Um bem diferente Do outro Um é da peça Valsa número 6 O espetáculo De Nelson Rodrigues Que é uma linguagem Bem experimental Que surgiu a partir De sequências corporais De exercícios corporais E a gente foi dando texto E aí juntou Uma loucura só Inclusive A gente apresentou aqui Né Tomate Na coisa Aqui no Espaço A Coisa? A gente adaptou aqui Na coisa O espetáculo Ficou muito Não sei se vocês gostaram Quem esteve Mas tava muito diferente Se vocês tiveram A gente virou mesmo Eu não vi Eu não vi Você não tava Você viu no Santa Rosa O Calil tava Ah lá O Vital viu no Santa Rosa Já era no Santa Rosa Também A valsa número Santa Rosa Também Legal No Teatro de Arena Onde aconteceu O Festival Com a Mulhas Olha legal E o outro espetáculo É um espetáculo de rua Bem breche Assim Uma linguagem bem Bem legal Que a gente fez A partir do texto Do breche Mas aí é uma coisa Bem mais madura Também Que a gente adaptou E agora vocês estão Né Agora é fim de ano Às vezes é meio correria A galera Talvez pessoas sumam Né Como aqui mesmo na coisa Cada um vai pra um canto Mas vocês já tem coisa marcada Pra 2012 Ou pra agora Pro Eu acho que no fim do ano Já não dá mais Mas pelo ano que vem A gente encerrou Inclusive teve vários convites Cara Tipo de Santa Rosa Franca O Teatro Municipal de Franca E que foram surgindo assim Fora da Não grade Não grade Sabe A gente não sabia Que ia ter esses acontecimentos Mas pra esse ano que vem Por enquanto não Assim Acho que Mas tem essa procura já Com certeza Provavelmente Estamos se inscrevendo em festivais já Maravilha E aí a hora que vocês estiverem aí Com datas Né A gente já Mete na gente Que você viu Que a nossa agenda cultural Que era baseada em música Né Porque tem uns caras aqui Safado Que a gente põe o roteiro E o nego não ajuda Entendeu Agora com a Nath ajudando Vai ser muito mais simples Porque a Nath é fuçada É verdade Mulher Mulher Então use o seu lado Patrícia E faça a fita Meu Mas a gente precisa Divulgar aqui O trabalho das artes cênicas Tudo Mas até as artes plásticas Hoje a gente tava contando Com a possibilidade de conversar Com o nosso amigo João Nacarato Mas o João Nacarato Tá no Recife E ele é um grande pintor Além de um grande músico Também a gente nunca Dá informação de nada Nessa porra Desse programa A gente precisa se unir Reunir E trocar informações Que a turma que venha também Possa disparar a situação Pra gente contar pra galera E o pessoal que Às vezes tá assistindo aí Não sabe O Fuligem Noir Ele fica gravado no servidor aí Agora o nosso querido amigo Juninho, o Bill Que fica ali em pé Fingindo que tá fazendo alguma coisa Não tá fazendo nada Ele coloca também no YouTube Então dá pra assistir pelo YouTube E ele é lá Tudo rebelde, né Essa coisa adolescente Pô, tô vivo Vamo aí Uhul Daqui a pouco vai Mexer com a galerinha ali Do outro bairro Turma do Palala Turma do Padalo Vai subir no palco do Branco Da Gracinha Eu vou chamar o Márcio Bá Pra subir com você E tocar um sax No seu colo Certo? O Márcio Bá Que faz parte do Engasgagato também Né, um outro grupo aí Vocês tem interagido Com outros grupos de teatro? Eu por enquanto Eu estagiei com o Ulisses Né, que é um puta diretor Assim, em beirão É, tenho experiências Com o Boccacione Também, assim De, que o João Paulo É meu diretor Mas no resto Eu tô sendo uma pesquisadora Agora, sabe? Tô descobrindo Nessas contatos Como que é a rede social dele Tô conhecendo as pessoas agora Meu primeiro ano Eu acho que é importante Até a ideia do coletivo é essa É de Da gente trocar Da gente Entrar em contato Todo mundo ao mesmo tempo Né, dentro das artes Até as artes integradas É tudo junto Porque a gente pode fazer Outro dia a gente tocou Com uma outra A gente tem uma outra banda aí Além da Chavala E a gente tocou Num festival de polydance E as minhas tudo dançavam Então a gente ensaiou isso Né, com a banda E puta Foi muito louco E essa interação Às vezes com a arte A gente fica até meio Meio de cara Meio assim Chocado Porque até então A gente achou Que ia ser Nossa, né Vai ter um monte de bunda Lá pra gente olhar Mas no fim das contas Era massa Ver a interação Mesmo artística Mesmo A sensibilidade A tu Se entregar Aquilo Teve até um cara Que dançou O Vagninho Gostou bastante Até um abraço Nosso amigo Marco Sintra Que é coreógrafo Bailarino Né, professor de dança Tá lá em São Paulo Aqui de Ribeirão Não, ele é de São Paulo O Marcos E com mais uma galera Alexandre Mas especialmente o Marcos A gente não tava acostumado A ver Né, homem dançar Assim também Mas pô Foi muito louco A gente tocou uma música Do Marilyn Manson Soltou a franja E foi mais Não, ele já Ele já solta Faz tempo Mas Foi massa Foi massa ver De qualquer maneira Vamos trabalhar Vamos lutar Pra gente Né, tá cada vez mais próximo Né Esse ano é o que eu desejo É isso aí Agora o coletivo Tá saindo aqui da coisa Pelo que parece, né Que a coisa já não suporta mais O tamanho do coletivo Então o coletivo Vai procurar um lugar maior Nem saiu na imprensa Não, eu tô andando aqui Em primeira mão Tô curiosa É, parece que Talvez o estádio do Botafogo Parece que eles não vão usar mais No segundo semestre Então talvez a coisa alugue O coletivo alugue Meus amigos Vamos dar um break Então daqui a pouco A gente vai ficar nessa luta Pra evitar os jargões, né Televisivos Tá bom Meus amigos Vamos para a puta que pariu Agora Ouvir o som Né Valeu aí a A Bianca Obrigada A Bianca vai continuar sentada Aqui com a gente Pra trocar uma ideia Com certeza E daqui a pouco Nós vamos trocar ideia Com Hã? O que que vai ter Rinoceronte O Tomate vai fazer O final dessa edição Vai daí É Bom, depois O Rodrigo Dá uma boa noite Aí pro pessoal Aí também Rodrigo da Dom Amaro Bando de Ribeirão Bom, a gente Representa o Dom Amaro Depois nós troca uma ideia E depois vai ter Rinoceronte Aí é isso Wilson Agora Os caras lá do sul Bora Pegar uma ceba Lá E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 DE RAIO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Convite pra ver a chavala lá no bronze Hoje queimar no fogo do inferno Que calor satânico Mesmo com o ar-condicionado ligado Verão preto, né meu amigo Não é uma boa propaganda, mas vai ter gente demais Verão preto, né meu amigo Dá pra ir ali pra fora Fazer tudo o que você quiser Bom, quem mandou essa foto aí, você viu? Foi... Na verdade, cara Agora eu não vou lembrar Acho que foi a... O tema é 2012, ela mandou a evolução Aí o restart ali E o tiozinho, o último ali da... Da escala Voltem que deu mesmo Legal Vamos seguir 2012, tem a ver com... É, tá Beleza Aí tem mais outra aqui, qual que é? Mas não é uma foto O pessoal tá meio com preguiça de mandar o bagulho A gente tem um grande ícone Aí do programa, né? Dos viewers Que é ele Ivan Mairaue Eu não entendi isso aqui, ó Com todas as piadinhas do mundo, né? Ele fazendo A gente... Bom Ele gostou muito da participação aqui da Bianca Né? Pelo que eu li ali E ele falou que o grupo Insona O que que é? Que os caras tomam o Lexotan, o Rivotril, o Jazepan e outras títulos Beleza, Ivan? Que espirituoso, hein? Essa aqui eu não entendi, ó Manda uma foto aí agora com o tema 2012, rapaz Mandaram esse link aqui, ó Corinthians Sonho da Libertadores pode vir Mas é foto, é foto Bom Bom É foto, mano Manda foto Tema 2012 Sei lá Tsunami É O calendário Maia É O que? Nosso glorioso comercial futebol clube Campeão paulista Hã? Seria realmente o fim do mundo mesmo, eu acho Estaremos bem próximos do fim do mundo Hã? Campeão do interior Ó, vamos conversar então com o Rodrigo aqui Dá o seu microfone aí, mano Vai lá, vai lá Você é só a sorteio do bafo? Lógico Meus parabéns Obrigado Somos dois Eu tenho aqui um Parabéns pro bafo Pera aí Ó, vou te mostrar Você tem aí? Vou mostrar então O Jonas achou que eu fosse mostrar minha tatuagem na bunda Que eu tenho do bafo Mas não é, né Filma aí Filma aqui, Tomate Olha que beleza Ih, pô Tô pegando o cartão de desconto da Droga Raio Pera aí Aí, irmão Ó Aê, ó Somos sócios torcedores, irmão Olha que beleza Que número que você é? Ah lá Eu sou 1.700 1.700 e cravado Tá certo que eu parei de pagar Mas eu vou voltar a pagar O que é isso aqui? Deixa aí, meu Nosso bafo, né? Que beleza De volta à primeira divisão Quer dizer que tudo pode acontecer no mundo Ainda existe esperança Lógico Não é? Sempre Rodrigo Você toca na Dua Amaro Sim Você é o cara que iniciou os trabalhos na Dua Amaro? Não Não, não Eu entrei depois ainda É? Sabe só Eu vim representar a galera aqui Na verdade eu comecei com eles E não comecei ao mesmo tempo Porque... Como assim? É, porque eu sou amigo Você tava junto Mas... Tava junto Tava junto Eu sou amigo do pessoal já, né? A galera faz tempo E aí quando iniciou Tinha outro baixista Que também é amigo nosso E foi em que ano que iniciou o Dua Amaro? 2008 2008 E aí começou o som próprio, né? Aí ficou criando muito tempo Assim E final de 2009 Que começou a tocar mesmo Assim Que aí já tinha uma... Bastante coisa feita É, aliás Bastante não, né? Suficiente, assim E eu entrei Final de 2009 E aí você já conhecia os sons E tal? É, conhecia Pela eternidade ali Com os camarada Conhecia E aí os caras te chamaram Saiu alguém? Você entrou? É, então Porque aí eu fazia parte pessoal lá, né? Os ensaios eu ia e tal E aí esse baixista Ele tinha outras duas bandas, né? Ele toca aí pro Ribeirão E tal Ele vive só de música também Coisa que a gente não... A banda não vive só de música, né? Cada um tem sua profissão A gente sabe tanto que é difícil E... Ainda mais música própria É, foda E... E aí a gente... Aí eu comecei... Na verdade nem tocava, cara Nem tocava Mas sempre precisa tocar, né? Baixo E aí uma vez Eu comecei a tocar Comprei um baixo Comecei a aprender a tocar Em 2009 Aí o baixista tava já querendo sair Porque ele não tinha disponibilidade pra banda e tal Aí os caras, ô Vai o C Pô Pô Nem sei tocar direito Não, vai o C Melhor escola foi a banda, cara Pô, aí Aí hoje eu tô lá já Mas aí eu já acompanhava o pessoal Você começa tocando som próprio ainda Som autoral Isso é louco demais Quando é mais novo Eu lembro que Era um caminho inevitável, né? Porque eu não sabia tocar a música dos outros Então eu Tocava as minhas músicas Acho que foi assim que começou Bom Aí a do Amaro Só som autoral Vocês tem um disco aí, não tem? Sim, a gente lançou Tem dois EPs É Um primeiro que foi em 2009 Dez músicas E agora a gente gravou outro São cinco músicas Gravaram aqui em Ribeirão mesmo? Aham No Rômulo No Rômulo É, o Rômulo é o pai de todos aqui Pai de todos Exatamente O cara manja, hein? Manja, manja Faz milagre com Nas nequinhas Se bem que ele falou que ia expandir agora o negócio lá, né? Tá o mais legal, deixa eu ver se foi? Ah, eu vi também Mas ele falou que ia expandir o espaço físico Ah, é? Mas de qualquer jeito é o cara que representa aqui a produção, né? Das bandas independentes e tal Uma caralhada da gente, né? Que grava, grava lá É, não, ele dá as dicas Mas aí, se isso é dois EPs, então Mais o quê? Seis músicas cada um? Um tem dez Mas a gente divulga umas seis, sete E agora tem cinco que a gente soltou, inclusive Sem entrar aí nas redes sociais A gente tem bastante coisa aí Já soltou no mais seis E aí vocês tem tocado pra divulgar? Como é que é? Cara, em pico vocês tocam, mano Então Eu já vi que vocês tocaram na garagem do Nersão lá, não tocaram? Não Não, não tocou? Não, não tocamos A gente vai tocar lá ainda, mas Porque ele tinha comentado alguma coisa É, não, não, sim Rolou o convite e tal Mas acabou num dano, cara O baterista Ele tá viajando Aí a gente Foi pra Guatemala O cara tá na Guatemala Volta agora Já voltou agora Tá voltando agora Em janeiro a gente volta Mas a gente toca, né? Já tem data marcada pra janeiro ou não? Não tem, cara Não tem ainda A gente tá vendo com o pessoal Esse ano a gente passou O que foi a pegada? Cara, 2010 foi melhor É? Porque assim Em 2011 a gente começou a ter um pouco de dificuldade Principalmente pra ensaiar E pra conseguir espaço, né? Na verdade Em 2010 a gente conseguiu tocar no Grito Rock Tocamos bastante coisa ligada ao Fora do Eixo Aí em 2011 foi mais difícil, sabe? As músicas, né? Você perguntou do EP As músicas novas desse EP A gente tocou A gente já vem tocando há um tempo Mas a gente não tinha gravado Então a gente vai tocar há um tempo Poucas a gente, assim Umas três, quatro Que a gente nunca tocou E a gente vai tocar agora em 2012 Porque em 2012 é o que a gente espera agora Mas qual que é? Assim Qual que é o... Né? A gente já tava conversando com o Beto Leonetti Aí do seu EX Na sexta-feira que eles tocaram A gente tava conversando Doidão no posto lá Bêbado Eu? Né? Não ele Eu tava bêbado E a gente tava falando sobre Sobre essa fita de som próprio Autoral mesmo E às vezes Alguns camaradas que eu encontrei Na minha vida Os caras apostaram um tanto Em som autoral e tal E gravaram disco E aí Ficaram naquela expectativa De, pô Mostrar o disco E cair algum Raio do céu E transformar os caras Num, sei lá Num Num Em alguma coisa Para dentro do mainstream É Rockstar, né? Entende? Como se fosse pra entrar Como se o objetivo fosse esse E como não conseguiram Largaram meio que mão de fazer O que eu acho que é um negócio Até meio que uma traição Ao som mesmo Porque, porra Você toca Largaram pra quê? Pra fazer Ou pra tocar em outras bandas cover Ou pra seguir outra profissão E tal Mas o lance autoral Foi esquecido Eu acho meio que Se você começa a fazer É por uma certa necessidade De tocar Não Uma necessidade de vender Qual que é o objetivo De vocês Com o som autoral? Cara, a gente começou assim É Com esse objetivo mesmo Até porque cover Prazer em tocar Porque até cover A gente nem sabe tocar direito Mas é isso Prazer Exatamente É, foi isso Não que a gente não queira Com as nossas músicas Poder ter uma visibilidade mesmo De mostrar o som Para as pessoas Mas a gente sabe Que a realidade Hoje não é bem essa De Rockstar Que estoura Do dia pra noite Isso acontece Mas é assim Raramente Igual acontecia antigamente A gente vê até o caminho inverso Porque a gente sabe Quem estoura Geralmente é porque Tem uma produção Uma maquiagem muito grande É quem estoura Dentro desse mainstream preparado Mas a gente vê Outros exemplos De camaradas Por exemplo Que surgiram Emanaram Da independência Ali do lance Daquela coisa Alternativa mesmo E conseguiram se firmar Tem o Curumim Tem até o próprio MC Que agora já entrou Que faz um lance de rap Mas começou No alternativão mesmo E conseguiu escalar Bandas que O cachorro grande Mais ou menos assim Bandas que começaram De um jeito Bem regional mesmo Fazendo som Para a turma deles E de repente Se tornaram inevitáveis Com um plano maior Você acredita Que isso seja possível Assim Ou que Sei lá É um caminho Que a gente nem tem Que se preocupar de fato Não Eu acho que Eu acho que é possível Assim Mas a banda inteira É o que eu tinha falado Agora pouco A gente tem Profissões paralelas Então A gente Dá para fazer os dois Enquanto a gente Não toca em muitos lugares A gente tem um tempo Para ensaiar Mas Sei lá Acho que pode acontecer Isso Deixar de tocar A gente nunca vai deixar Entendeu É que agora A gente tem Essa proposta Por mais que não role Uma grana Uma visibilidade grande A gente poder tocar Para a galera É evitável Tocar nesse esquema É muito mais Para quem Para quem chama a gente A gente paga para tocar Vou perguntar até para a Bianca Então É a mesma pegada Eu conheço o lado da música Como o Rodrigo Mas o lado das artes cênicas E tal do teatro Eu não consigo Não entendi muito ainda Como é que funciona Essa relação E se é rentável Se vale a pena E qual que é A expectativa O objetivo Porque eu imagino Que não seja Participar da malhação Ou da novela Das oito Principalmente no Senac Tem pessoas Que tem vários objetivos Diferentes Distintos Mas a essência De quem curte teatro É bem diferente É um lance Completamente alma Você e alma Então é uma coisa Muito sofrida E ao mesmo tempo Que revigora Cada espetáculo Cada contato Que você faz Com a pessoa Que trampa Igual você trampa Com esse significado Todo de vida Mas o cenário De produção Aqui Essa parte de gestão Eu ainda não tive Uma aula Aqui em Ribeirão Mas é um cenário Que está crescendo Cada vez mais E cada vez mais Está sendo mais valorizado Essa turma do Senac Que você só está A turma do seu grupo E tal Existem pessoas Exclusivamente Dedicadas ao teatro Sim Sim Muitas pessoas Não Muitas pessoas Têm outros Outros empregos Outras Outras Né Outras ideias A respeito do futuro Delas Não só teatro Então o teatro Agrega como Assim Uma Aulas Qualquer tipo de performance Que ela for fazer Rádio Televisão O que for É um auxílio E tanto E daí é essencial Saber Coletar essa informação Esse lance Dos editais Agora A Nath Estava falando pra mim Hoje Do programa De incentivo A cultura Também O Senac Ele oferece Essa Proposta Essa Esse treinamento Sei lá Essas aulas Pra você Poder lidar Com essa parte Burocrática Também Essa parte Mais É Então Porque hoje em dia O artista Ele tem que se produzir Ele mesmo Então o que importa É os contatos Eu acho que O que está sendo mais válido Hoje em dia É essa interação Assim Os festivais Redes sociais Quanto mais você aumenta Teu contato Mais você cria confiança Entre o teu lado Então isso pra mim Eu acho que rola mais Estar integrado Em tudo quanto É pesquisar Internet serve pra isso Também Isso é bom A gente vê Vinha sendo tão difícil Não só teatro Teatro Mas por exemplo Essa interação legal Teatro Banda Tudo tem que estar junto Essa é a ideia A gente estava muito esquecido A parte artística Da cidade A gente viu um tempo atrás Tanto de banda Tanto de grupo De teatro Um movimento bem escasso mesmo Eram poucas pessoas E muitas vezes Até sem Uma originalidade Lá da música Que eu acompanhei Um tempo Não existiam bandas Autorais Ou bandas autorais Que pelo menos Mostrassem o seu trabalho Ou gravasse Se tivesse condições De gravar Como até a gente Está falando do Rômulo E hoje por exemplo Até com o coletivo Com as peças teatrais Que os caras Acabam registrando aqui E disponibilizando Na internet A gente precisa disso É um lance muito necessário Todo mundo precisa E parece que existem Linhas de crédito E até Essas porra de edital Que Secretaria da Cultura Lança Secretaria Municipal Secretaria Estadual E que muitas vezes A gente perde a oportunidade De aproveitar Porque não tem informação É verdade Eu acho que Camarados do coletivo Assim Iam se empenhar Em trazer isso É verdade Ensinar A gente a fazer Projeto Exatamente Tem que acordar Antes das quatro Vim aqui A Nath Manja pra caralho Disso Ela pode ensinar Muita coisa Vamos combinar Isso Natália Fernandes Natália Você vem Ensina pra todo mundo Como é que faz isso Nossa Muito importante Vou chamar pra conversar Aí velho Não fala esses nomes Não que se assusta O pessoal Vamos lá Pra trocar uma ideia Ó Meus amigos Eu não sei que hora Já tem um tempo aqui A gente tá fazendo a promoção Não veio mais foto Veio foto ou não Ou você não tá nem vendo Você tá O que que é o site Aí É Diário do Digão O que que você tá entrando aí Mano O Ivan mandou uma foto Vira aqui Pink Freud É O tema é 2012 Uma foto com 2012 O Ivan mandou aquela lá Ele faz comentários maliciosos E tal É Essa aqui a Letícia mandou Tá lá escrito Dizem que o mundo vai se acabar em 2012 Grande novidade O Brasil já tá se acabando em corrupção Certo Fato Não tão engraçado Mas Legal Tem mais aí ou não? Por enquanto Porra Ninguém tá ganhando Não sei Hã Essa da Letícia Essa do Ivan Pink Freud Opa Aí sim O que que é isso? É um filme? O que que é isso? Qual que é a história desse filme? Verdadeira Peraí Fala no microfone aqui Tava rolando alguma treta lá com a polícia Sei lá Na Europa Nas Europas Aí Aí a foto ficou parecendo que é um filme tipo o Crepúsculo né Tipo o maior treta O casal se beijando Mas na verdade Você assistiu o Crepúsculo? Eu não Mas imagina que você já sei Patrícia E aí é o seguinte E aí é o seguinte Descobriram que na verdade os caras não estavam se beijando não Não Eles estavam fugindo da polícia E a mina levou uma salpicada na perna Ela capotou no chão Ele só foi pegar ela pra levantar ela só Maravilha Mas é o namorado dela né É isso Parece que sim E depois meter a borracha neles ou não? Hã? Talvez Romântica Romântica Eu não sei o que tem a ver com 2012 Mas é bonito Corinthians Tem uma do Corinthians O pessoal mandando só do Corinthians Porque tem essa rivalidade e tal Todo mundo já sabe o final Libertadores 2012 Mas a gente assiste porque é engraçado Tá certo Bem Que é como se o Corinthians fosse igual o Chaves Legal Quem que mandou essa aí Tomate? Tem que dar uma olhadinha aqui Tá Daqui a pouco a gente consulta Qual que é a melhor até então? Alguém tem uma opinião aí? Não A gente ainda tem mais um bloco né Ainda tem mais um bloco Gostou da do beijo Jonatas? Legal Eu achei massa Vamos ver aqui o roteiro A gente tem que seguir um roteiro aqui Eu não faço a mínima ideia A gente falaria sobre notícias agora Mas não importa E a única notícia que tinha É que o Van Halen ia Ia voltar com a turma Pô Desse o Van Halen Eu não gosto dele Eu não quero saber do Van Halen Que merda Não é isso? Van Halen volta aos palcos Manda ele pra puta Pariu É uma porra E aí tinha que mostrar CDs da banquinha Mas não tem CD da banquinha Pera aí Tem CD do Dom Amaro aí Rodrigo? Aqui comigo não tem Em 2012 a gente vai fazer Vendo aí um Uma capa legal Um card legal Mas pode entrar no MySpace www.myspace.com.br Dom Amaro Maravilha www.myspace.com.br Dom Amaro D-O-M-A-M-A-R-O R-O Maravilha E aí Ano que vem Quando a Dom Amaro Lançar o disco aí Eles vão colocar aqui Na banquinha do Do Fora do Eixo Como A gente tem aqui ó Missionários do Blues Do nosso amigo Fabiano Rangel Isso aqui foi Foi o Foi o que eles fizeram Com o Pique Com aquela grana do Pique Isso Que delícia hein Que coisa bonita Gravaram lá na toca E no CD aqui Temos fotos de Leonardo Otero Na parada Fotos de Leonardo Otero É maluco Missionários do Blues Missionários do Blues Aqui na banquinha Do Fora do Eixo Aqui no Coletivo Fuligem Quanto custa esse aqui? Ih a moleque Aí você me pegou Esse foi presente da banda Esse foi de presente Mas eles vão vender aqui também Mas vão vender aqui também É só entrar em contato Com o pessoal do coletivo Ou entrar no site Do Missionários Isso Que eu também não faço A mínima ideia Os caras não puseram aqui Missionários do Blues No Google rapaziada É Missionários do Blues No Google É coisa linda Esse aí Esse aqui é o seguinte Tom Black Tem o Dom Amário E tem o nosso Mas tem o Dom Black Olha lá Hã? Dom Black é um brother lá De Bauru lá Que Canta um rap É massa É massa Os caras Os caras no congresso Lá mano Invadiram Invadiram não né Pediram um espaço Lá no show do Linha Dura Que é um rapper Lá de Cuiabá É E mandaram ver lá Foi louco pra caralho Tem um moleque Que tava com eles O Coruja Moleque que manda um freestyle 17 anos Moleque Mandou um freestyle No Linha Dura E mandou um freestyle Em cima de uma música Da Aeromoças Lá na casa Lá ao vivo A galera Pirou Moleque 17 anos E esse aqui tem preço Ou também foi presente Esse tem preço Porque tem alguns pra vender Mas eu não sei Se alguém sabe Como não sabe Cinco reais Cinco reais Uma bagatela de cinco reais Cinco contos Você cola no coletivo E compra esse disco aqui Tem a tagzinha dentro Ou não Tá escrito Sony Não é Mas é colado Bom que seja Tem as músicas daqui Até mandar então Um salve ao pessoal Do rap aí Do hip hop aqui Nosso amigo O MC Robinho O Lezer O MC Os camaradas frição também Que faz as picape aí De vários camaradas Tem os caras do Facebook Que o Trombo Quer olhar os outros O Chorão Tem também Eu ouvi ontem Um lance aí De um cara que eu não conheço Pessoalmente O Marcelo Gugu Lá de São Paulo Tava vendo a batalha de MCs Que os caras fizeram lá Que sempre rola em Santo André E massa hein Massa Batalha de MCs aí Os caras no freestyle Um xingando o outro Mas tudo na camada O bagulho engraçado É massa demais Vamos pôr um vidinho aí Dos moleques Que já veio aqui no programa O do skate ever Vídeos de skate Vai rolar um campeonato Agora em janeiro Então mano A gente vai ter que encerrar Esse bloco aqui Certo? Tem alguém tocando Estão roubando um carro Aqui na rua Estão roubando um carro aí É moleque Esse não é o seu não hein A gente segue então Irmãos Põe o videozinho aí meu Aí a gente bota o som de fundo Que vai rolar O que que é Wilson Já era Eu perdi aqui o negócio Bata de elefante Lá do Rio Grande do Sul Lá da terra dos seus amigos Porto Alegre Lá O cara que dança catira Isso Né? Manda a Vera aí Bata de elefante Manda uma hora de programa Bicho Manda uma hora de programa 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 Manda uma typically Manda tender Manda uma hora de programa Manda uma hora de programa Manda um estaеля nunca, dessas formas nunca, o que é uma pena e que abre aqui um viés pra Natália por favor deixa eu ver não, já foi embora pode trazer mais gente aqui pra gente entrevistar, ok? Se você tem um amigo você tá aí no chat, amigo, você tá visualizando só um viewer hoje nós estamos aqui nós estivemos com a Bianca do teatro, né? do grupo Insônia né? E tá conosco aqui o Rodrigo, o Rodrigo que é da Dom Amaro, né? A gente já conversou com outros camaradas de outras bandas aqui, não sei se você conhece o Julião nosso querido Mano Pinga conheço, conheço teve um churrasco lá da Psy uma vez que tocou a banda é um sacanho, porque ele falou que ia trazer um... ia fazer um churrasquinho aqui, ia trazer uma... aquelas churrasqueirinhas pequenas pra fazer um churrasco pra nós não veio, na entrevista ele cantou a música dele ele ficou meio constrangido, mas é um cara excelente, é isso quem mais a gente teve aqui? das outras bandas Bonequim Flávio, se conhece o... se conhece o Porca Família Boy do Porcas Borboletas lá de... Uberlândia é, os caras espirituosos também quem mais? teve... tiveram outras bandas aqui, se eu não me engano eu vou esquecer dos caras, eu não vou ficar chateado, né? os caras que tocaram no sul ah, que se foda, mano não, era quase mas a gente tem que valorizar os helps de Araraquara o abraço pessoal dos helps, já tocamos com eles já é? o que você achou dos helps? massa demais, cara achou massa? além de que os caras se sentem de culpa pode crer o abraço dos caras do Coméia lá porra lá, toda vez que a gente foi lá a gente se fudeu é mesmo? e a gente tirou bastante os caras quando eles vieram aqui no programa eu até, de repente, desculpa não era pra se sentir mal acho que os caras nem entenderam freestyle do Nego G o Lezé também trocou a ideia com a gente, não trocou? tá devendo então, tá devendo e hoje nós temos o Rodrigo aí do Dom Amaro seus camaradas, os correligionários de banda que não vieram aqui você quer mandar alguma mensagem pra eles? ô, lógico um abraço pra todo mundo aí da banda não puderam vir hoje aqui mas me representar Tadeu, Rafael, Matheus Matheus e Neto só o Matheus aqui, mas ele tá trabalhando é, o que que os caras tão fazendo agora, será? ô, cara, o Rafael e o Tadeu tão no rancho da namorada do Rafael curtindo lá agora e eu não tô lá mas por quê? pra trabalhar e o Neto tá na Guatemala volta agora pra fazer um projeto de voluntário lá o que que será que tem de bom pra trazer de lá da Guatemala? experiências ah, deve ter um bagulho massa de tempéries da natureza deve ter um bagulho massa que dá pra pôr na mala aí, hein? não, ele falou que lá é muita tempestade é chuva é vulcão é tudo guatemalteco quem nasce na Guatemala o que que é? você achou que você fosse me tirar com essa aqui? acabou de aprender isso aí lá no Marista, né? volta lá vai jogar uma bola no recreio vai, mano mas ele curtiu lá ele falou que é legal pô, será que ele tá online aí? você devia ter avisado aí, pô pô, ele não tá ninguém consegue falar com ele é, não tem ninguém consegue falar com ele não consegue o negócio é código morse é na Guatemala ele ia ficar em janeiro até janeiro mas agora volta pro Natal ele deve tá aí deve tá aí já não sei pode quê? pra reforçar vacina de febre amarela essas porra trazer bastante coisa mas é um lugar deve ser um lugar massa, né, velho? não, ele tava fazendo dando um rolê lá na América Central ele tava no México agora olha, que louco fala pra ele colar aí mostrar umas fotos pra gente não, ele vem sim vem sim pra gente conhecer um pouco da Guatemala ali da América Central toda a área lá que eu não sei onde fica direito mas eu sei que é por ali ainda não mas é um abraço pra galera tem alguma coisa relevante ou irrelevante que você queira colocar ao final deste programa, né? a gente tá indo para o final do programa sim, eu quero que o pessoal acesse quem tá vendo aí quem vai ver depois repete o site aí pros irmãos é www.myspace.com barra Dom Amaro a gente tem Facebook Orkut, né? tá meio acabado mas a gente tem também é, o Orkut já é uma pena, né? bastante informação aí na internet fotos sensuais fotos sensuais ensaiais making of né? Guatemala tem bastante coisa não, Guatemala que delícia, hein? eu queria agradecer também o Bruno Chacon que é do estúdio que a gente ensaia o estúdio Pentatônico espaço musical ali na onde que é? na São Sebastião na frente da do lado do faculdade Bandeirantes do lado ali do 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 isso na na frente porra minha mãe trabalha ali um salve pra minha mãe que trabalha no The Enter a gente tá ali na esquina o Bruno Chacon dá uma força pra gente no da hora lá no estúdio e tal então a gente queria agradecer a ele maravilha um salve ao Bruno então ó a gente tem que decidir aqui que a gente vai dar prêmio pros malucos e daqui a pouco tem que ir lá pro Bronze que a gente vai tocar lá ainda a Chavala vai tocar né? eu e o Wagner Wilson Wagner Wilson que é responsável pelo soundtrack do bagulho e você tá convidado se quiser ir é só chegar a gente tá lá não é só colar só colar e aí a gente vai sortear esses dois páginas de convites e os caras não mandaram foto mano mandaram mandaram sobre o tema né? põe na tela aí Wanderlei Jonathan Scoringa apertando botões aí das câmeras de segurança 10 fatos que comprovam que o mundo acabará em 2012 Tiririca no Conselho de Educação da Câmara um homem posará na capa da Playboy Sinei Collor na Comissão da Reforma Política Silvio Santos com problemas financeiros Faustão ficou magro Sandy é garota propaganda devassa Justin Bieber arrumou uma namorada Angela Miss Mike vai lançar um livro Preta Gil diz que veste manequim 42 Lázaro Ramos de Galã na novela e aí tem mais alguns que a gente coloca que é o comercial na primeira divisão do Campeonato Paulista que mais? A Chavala tocando de quinta-feira no bronze embora a gente toque de terço mas no ano que vem a gente volta para as quintas e que mais? Patrícia Pilar nasceu um pelinho na cara aqui dela olha lá aqui que belezinha que beleza a puberdade chega mesmo que tardia não? que delícia e aí tem esse aí não salvo fim do mundo chegou e eu nunca joguei truco valendo top eu não entendi tem esse cara que a gente não sabe parece tipo Maradona misturado com não sei essa outra aí que é política temos o Pique o Pique não tem nada a ver com 2012 essa aí lá na Grécia o tiozinho lá Libertadores 2012 é tipo Chaves né a gente já sabe o final mas vê do mesmo jeito dá risada e uma bosta aí que a gente não sabe o que mais? isso também não faz sentido parece coisa que o Lehmão teria mandado e e essa aí é Volta que deu merda então a primeira eu vou votar naquela da Grécia certo? da Grécia a primeira tudo bem? Rodrigo você vota em quem? em qual foto? eu vou votar na do Corinthians na do Corinthians 2012 lá que a gente já sabe o final mas assiste do mesmo jeito que é só pra dar risada é show ver aqui Wagner Wilson puta tô dando um nó de fuder aqui meu filma o nole olha que beleza não já foi já foi Wilson qual pra você? do fim do mundo ali ó do fim do mundo? é tá acabando tudo qual que era do fim do mundo? sei lá eu também não vi nenhum e nunca joguei truco valendo top é essa? é até que não deixa de ser o fim do mundo também mas não é essa aí qual? da corrupção? é acho que é não sei ou não a do restart eu nem vi ó põe aí põe na tela aí pra ele ver aí ó põe no monitor aí pra ele ver põe a japonesa aí não essa aí? não 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 acho que é isso aí ah se me dificulta não velho eu não vi essa aí ó Pink Floyd essa aí essa aí tá o Wilson vota nessa vai ser foda vai vai Jonatas Coringa vota no beijo lá da Grécia vota no beijo grego que é um beijo você tomando porrada esse é o famoso beijo grego Juninho Bill não com a sua voz você tem que falar aí esse cara tem vergonha até de não não põe na boca irmão não é da poupa na bunda vou votar no beijo grego mandar um salve aí pro pro Doninha que entrou agora e falou que sua peita regata é de micareteiro seu safado porra eu vou botar um lencinho na cabeça então Doninha hã você acha que fica melhor que vai ornar hein um salve ao nosso grande Matheus Doninha que beleza que promove festas exclusivas lá na na casa dele muitas vezes eu chego junto com a polícia até porque eu só chegarei pelas duas e meia é hora que os vizinhos já cansaram Natália Fernandes agenciou aí falou que vai ser o próximo convidado próximo convidado Matheus Doninha vai falar sobre o que aí que tá vai passar uma receita de bolo aqui pra gente eu tô de regata porque tá calor pra cacete você desculpa irmão eu preciso tomar banho tomar banho não preciso também eu preciso tomar sol né porque olha você parece um fantasma tô mais branco que o Schmidt que coisa terrível você votou em quem beijo grego beijo grego beijo pra Nat aí é dá aqui esse microfone ô Tomás você votou também no beijo grego ou não eu vou votar no Pink Floyd no Pink Floyd então tá primeiro lugar ganhou o maluco do beijo grego certo ó Tadeu ó o Schmidt chegando que delícia irmão Schmidt chegando mesmo que atrasado então vamos mudar o primeiro o primeiro é pro beijo grego certo segundo segundo lugar o que que vai ser não foi o mais votado em segundo local o segundo não teve mais votado cada um votou num específico então vai é isso mesmo ganhou só o primeiro então outro que se foda Schmidt chegou aqui e aí Tony Tony Schmidt Feliz Natal Feliz Natal atrasado que que seja isso aí mesmo né que é assim e ó e é o último programa do ano aí qual que é hoje é hoje é verdade né só no ano que vem agora eu tenho duas ó é é o último peraí antes de a gente encerrar vamos dar um salve aqui uma salve de palmas nosso amigo Rodrigo aqui do Amaro que esteve com a gente conversando valeu valeu galera valeu valeu o Amaro 2012 aí com tudo tudo demorou vambora junto com o Tadeu vamos lá pro bronze ó o cara que ganhou aí manda o nome aí é um só que a gente vai dar foi a Nath que ganhou a Nath nem precisava ter ganho era só aparecer lá certo é nós não vamos dar pra ninguém essa porra então que vocês vão tudo cuzão e e tá pô faz propaganda aí pros irmãos velho divulga quando a gente vê aqui velho a gente precisa bater o recorde de viewers a gente antigamente caia 50 viewers não podia mais porque não era canal verificado agora que é canal verificado a gente não passa de 30 viewers meu e não faz isso com a câmera não mano só aparece uns espíritos no meio do bagulho tá ligado pra finalizar o programa de hoje que teve Bianca e teve Rodrigo a gente vai encerrar com os queridos amigos dessa banda que tem um nome super estranho meu que chama The Atomic Beachwalks e a gente já tá preparando o roteiro da próxima semana semana que vem a gente tá junto novamente muito obrigado pela participação de vocês aí pela assistência como é que fala quando o cara tá assistindo pela audiência assistibilidade e que Deus esteja no coração de todos vocês certo? e que não seja Chagas também mas vai fazer um exame bom oi é é é é é é Tchau. 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 Vocês aceitam a TV Felizem? Tchau.